No oferecimento Ban de Eleições, Hospital de Olhos Veloso, a credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Pois é, e excepcionalmente hoje minha querida Angelita Lima não pôde estar presente para o nosso Ban de Eleições, mas vamos lá, vamos adiante levando a informação para você. Uma notícia muito importante para eleitores e eleitoras que usam o transporte público aqui na capital. Nós vamos ter transporte grátis agora para o segundo turno, domingo, dia 30 de outubro. Isso conforme já foi afirmado pelo prefeito da capital, Hildon Chaves, que usou as suas redes sociais para informar sobre essa gratuidade do transporte coletivo aqui na capital. É evidente que isso só foi possível depois de um consenso com a justiça eleitoral. Acompanhe só. Dia 30 de outubro, milhares de pessoas devem ir às urnas para escolherem quem irá representar o Estado e o Brasil nos próximos quatro anos. Há quem vá a pé, de carro, moto ou até mesmo de ônibus. E pensando em facilitar o transporte dessas pessoas até suas zonas eleitorais, durante o segundo turno das eleições de 2022, os eleitores de Porto Velho terão a possibilidade de se locomoverem gratuitamente através de ônibus coletivos. A decisão foi divulgada pela Prefeitura da capital através das redes sociais. Autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, a medida é uma maneira de garantir que a população possa garantir a presença nas urnas no dia 30 de outubro e exercer assim o seu papel de cidadão. Ainda, não há detalhes sobre a quantidade de veículos que estarão disponíveis durante o domingo de votação e se todas as linhas irão funcionar de forma integral. A Justiça Eleitoral tem isso como medida justamente para tentar reduzir o número de abstenção. Muitas pessoas deixaram de votar no primeiro turno das eleições e agora com essa praticidade, com esse incentivo do Poder Público, consequentemente a tendência é que tenhamos um maior número de pessoas exercendo a sua cidadania, que é o direito ao voto. E a agenda dos candidatos? Vamos saber então quais são as atividades que os candidatos ao governo do Estado de Rondônia estão desenvolvendo no dia de hoje, né, meu querido Emílio Neto? Hoje pela manhã, o candidato Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, realizou caminhada em Campo Novo, Monte Negro e Alto Paraíso. Agora no período da tarde, a previsão é de caminhada realizada na cidade de Ariquemes, na região do Vale do Jamari. A noite tem reunião com empresários e grande encontro com apoiadores, é a agenda do candidato à reeleição, o candidato Coronel Marcos Rocha. Já o candidato Marcos Rogério, do PL, pela manhã teve gravação de programas eleitorais, agora no período da tarde tem caminhadas nos bairros na região leste aqui da capital. E à noite tem sabatina em uma emissora de televisão, é a agenda do candidato Marcos Rogério. A você de casa acompanhando a nossa programação, essa é a TV Meridional Band, levando a você as principais informações, tudo o que acontece neste pleito. E lembrando, domingo, dia de votação, nós estaremos com as nossas equipes espalhadas por toda a capital e também informações que vão chegar do interior de Rondônia sobre o dia de votação. Exerça o seu direito ao máximo à cidadania, que é o exercício de estar contribuindo com o fortalecimento da democracia, o direito ao voto. E olha só, curso para mesários no segundo turno das eleições. Já estão disponíveis na internet. Esse treinamento deve ficar disponível até as 18 horas do próximo dia 28, na página de Educação à Distância do Tribunal Superior Eleitoral. E até o dia 29 de outubro, no aplicativo Mesário, que foi desenvolvido exclusivamente para capacitar as pessoas que atuam como colaboradores da justiça eleitoral em esse papel essencial para o bom andamento das eleições. Acompanhe só. Os mesários e mesárias desde o dia 10 de outubro já podem acessar um conteúdo de reforço criado pela justiça eleitoral disponível na internet. O material tem como objetivo garantir que todos exerçam a função de maneira segura, com todas as eventuais dúvidas previamente solucionadas antes do dia 30 de outubro. Aproximadamente 2 milhões de mesários atuaram nas eleições deste ano, e apenas 1% faltou, o que equivale ao número de 20 mil mesários. O treinamento online para esses voluntários ficará disponível até o dia 27 de outubro, às 6 da tarde. Mas no aplicativo do Mesário, o prazo para acessar conteúdos de instrução vai até o dia 29 de outubro, desenvolvido exclusivamente para capacitar pessoas que atuam como colaboradoras da justiça eleitoral. O segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro, e a população vai votar em um dos candidatos à presidência da República, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL, ou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Aqui no Estado, o cargo ao governo também está em disputa, entre o coronel Marcos Rocha, candidato à reeleição, e o senador Marcos Rogério. É, e o cidadão da cidade de Vilena, né, você em Vilena, muito boa tarde, obrigado pela audiência. Aí no município de Vilena, vocês também votam para prefeito, né, então serão três votos na cidade de Vilena. Eu falei há poucos instantes sobre a questão da preocupação com o percentual elevado de abstenção, pessoas que não foram exercer a sua cidadania. Bom, tudo isso, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado faz um alerta para a importância do voto e esse grande número de abstenção que foi registrado no primeiro turno aqui no Estado. A diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, Lia Maria, tem um recado. Vamos acompanhar. Olá, sou Lia Maria, diretora-geral do TRE de Rondônia. Quero falar com você sobre as eleições 2022. No primeiro turno das eleições, Rondônia foi um exemplo de democracia pela tranquilidade e regularidade no transcurso das eleições. E, mais uma vez, eleitores e eleitoras exercitaram seu direito ao voto escolhendo seus representantes. Infelizmente, houve uma grande abstenção, ou seja, a cada quatro eleitores, um não compareceu para votar. Significa que quase 25% dos eleitores em Rondônia não votaram no primeiro turno. Mas você pode mudar essa situação. Compareça para votar no segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro. Importante esclarecer que mesmo quem não votou no primeiro turno, pode sim e deve votar no segundo turno. Não deixe de votar. Seu voto é importante para o país. A Justiça Eleitoral de Rondônia espera por você. Esse é um assunto muito importante. É preciso chamar a atenção da sociedade sobre a necessidade. Lembrando que o voto é obrigatório no país. Se você não vota, primeiro ponto, você acaba ficando sem condições de questionar os gestores que serão eleitos. E o segundo ponto, você fica irregular com a Justiça Eleitoral. Portanto, neste domingo, dia da votação, você que é aqui da capital, ainda terá um elemento a mais para incentivá-lo a exercer a sua cidadania, que será o transporte coletivo grátis oferecido pelo município e com autorização e, consequentemente, recomendação da Justiça Eleitoral. E olha, nós sabemos que o voto é a maior expressão da democracia. Um instrumento de participação do cidadão para escolher os representantes para a ocupação de cargos que definem os rumos da sua cidade, do seu estado, do nosso país. E o Ministério Público, ele fiscaliza pelo bom andamento de todo esse curso de decisão popular durante o processo eleitoral. O voto eletrônico é seguro e é legal, com o Ministério Público fiscalizando o processo eleitoral. Para garantir a democracia, o Ministério Público analisa as candidaturas, as propagandas, a auditoria das urnas, acompanha a apuração e a totalização dos votos, entre outras ações. O processo é correto com o Ministério Público por perto. Ministério Público de Rundônia, 40 anos em defesa da sociedade. Essa é mais uma das instituições que fazem valer o direito do cidadão e também é um braço do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral para que a gente consiga ter um pleito com a sua absoluta lisura, com a maior lisura possível dentro do sistema. Esse é o nosso quadro Ban de Eleições, que vai estar de volta amanhã. Eu acredito que a minha querida Angelita Lima estará aqui na condução do nosso Ban de Eleições. No oferecimento Ban de Eleições, Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos.